Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui novamente no ARC, hoje com o grande arquiteto Pedro César, mais conhecido como Richard. E aí galera, beleza? Que loucura. Gostou dessa apresentação? Gostei, mas eu nunca fui arquiteto não, só batilagem. Depois daquela obra de arte que se fez lá na bada. É arquiteto, é engenheiro, sei lá, o que que isso é? É arquiteto assim, tudo dentro do outro, né? É uma loucura que daí. É doideiro. É bem complicado aqui, amigo. Sim. A plataforma é uma parada que fizeram pra gente, né? Quebrar a cabeça pra construir, porque... É, e a de árvore... Podia fazer um negocinho com o snap mais fácil, né? Sim. Snap na ponte e tal. Tem um mod que ajuda, mas aqui não tem, então... Pois é. Olha essa turma aqui, velho. É um rexzão de veneno. Ah, tem o rex aí, tem os alossauros. Mas é o seguinte, galera, hoje o objetivo do vídeo é... É domar uma águia boladona, porque a gente tá precisando e eu não queria ficar saindo muito com o dragão por enquanto, então... Só vou usar ele pra domar a águia, daí a gente vai seguindo a nossa vida. Aham. É isso aí. Ó, tem outro rex ali dentro, ó. Onde? Que loucura. Ali dentro da mata, tem muito rex de poison por aqui. Ah, é mesmo. Caramba. Um 7 e 2 ali, aquele outro lá, eu não envio o level. A gente tem que achar uma águia... Vamos achar uma de B10, bonitinha? Vamos. Ou uma de fogo... Uma de poison é... É mais legal, hein? É mais ajuda a de poison, porque tu vai e dá uns bichinhos, né? É, é verdade. Tipo lobo, tigre, tu pode pegar na pata. Eu não sei se pega o B10, mas o... Normalzinho. Tu pega e dá umas porradinhas, ele já cai. Pô, show de bola, então. Aham. Vamos ver se a gente acha aí por aí... Uh, tem um raptor ali. Eu tô vendo alguma coisa aqui. Olha, 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 olha. Ah, mas é vermelha. É de fogo, né? É de fogo, é. Que level que é? Vamos ver. Ela tá bastante, não. Vamos ver se o level é bom. Se for... Ó, 144. Não é tão boa, não. Lá dentro tem uma de montanha também, deixa eu ver. Não, não é de montanha, não. Só é da cor da de montanha, menino. Tem um raptor ali de gelo, ó. Um raptor de gelo, bonitinho, lutando com ela, tá vendo? Tô vendo. Mas vamos atrás da de Poison mesmo. Vamos procurando aqui pra ver se a gente acha de Poison. É, vamos ver o que aparece, né? Opa, opa. Ah, já tem aqui já, ó. Ô, louco. Aí sim, galera. Que sorte, hein, na primeira montanha. Nossa, mas... Mas tá uma treta, hein. Pois é, e que um que faz pra limpar isso aí? Cuidado pra ti não dar um fogo aí. Ih, Alan, olha o level dela, velho. Nossa. 4,68, velho. 4,68? É essa mais verdona, né? É a verdona, é. Cara, bonitinho. A Águia do Brasil. O EBR. Tá, agora... Eu vou dar um fogo aqui, ó. Matar todo mundo. Cuidado, Alan, cuidado. Isso, mas cuidado. Nossa. Parece um papagaio, velho. Nossa, tomei um sucesso, pensei que vou lá e matar geral. E agora, Pedro? Qual que é o esquema pra tomar aqui porque eu não trouxe nada? É, gente... Não, gente, você não tem nenhuma flechinha de coisa, não. Vou te dar aqui, ó. Pô, me dá aí porque eu esqueci. Ah, não, eu tenho flecha normal aqui no NAC. Tem que... Ah, tu pode baixar o Gama um pouco agora porque tá bem... Aham. Ela vai vir em nóis. Vai vir, ó. Vai vir no Kats aqui, ó. Tá, já vou... Missão, Missão. Aham. Toca a bestinha aqui. Ela tá agrada aqui, ó. Ah, e se eu ficar... Dá um passivo aí nesse dragão porque vai que ele endoida aí, né? Tá. Acho que eu já dei, mas tá em cima não funciona. Ela bateu, 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 cansou e foi embora. Ah, minha filha, esse Kats aqui, você não vai derrubar ele não, né? Esse é champion, né? É champion, é muito toposo. É campeão, galera. Campeão. Ai. Ih, lascou. Se ela te der uma porrada, né, tu sabe. Ela te desmaia. Sei. Meu dragão, ela não vai desmaiar, né? Quer dizer... Não, o teu dragão é até a porra, caramba. Beleza. Pode ficar aí de boinha. Sai fora, águia. Pelo menos ela tá sozinha aqui, ela tá de boa. É, isso que eu tô falando, tá mais de boa. Tem só um ângulo ali. Se eu der um tiro aqui, eu vou te ajudar demais. Que o meu arco aqui é... Eu tô com arco um posto aí e vai capaz de derrubar ela em 5 flechas. Aham. Acho que você tem que dar um mapa, tu vê o desafio, né? É legal. É, aí a galera, viu? Não é nada de mão beijada aqui não, ó. Não, a gente só tá aqui pra achar a águia, né? Ó, eu te dou ajuda aqui, ó. Tô agrando ela aqui, ó. Eu vou te dar... É isso que eu ia falar. Eu não te dei a parada não, né? Não. Eu vou te dar a parada aqui, ó. Que parada? Eu vou ver se ela fica batendo no cats aqui pra me poder ir aí. Senão ela vai agrar pra ti também. Ah, deixa ela no cats ali, ó. Legal. Ah, eu vou te dar aqui um negócio que eu vou botar no dragão pra não perder no chão. A flecha de pau, tá vendo ali? E um crossbowzinho legal. Maneirinho. Vamos ver, vamos ver. Aí vem no final dos slots do dragão ali. Ah, achei. Essa flecha é bem de boa. Tu faz com flecha de pedra, galera, e Narcobarry. É bem... E fibra. Bem tranquilo, não é nada roubado. Ai, meu Deus do céu. Corre, meu Deus do céu. Cuidado. É igual as flechas que eu tinha. Aham. Então. Essa é da boa. É da boa não, meu. Tem a melhor, né? Que é a de metal, mas... A de metal é... É o bichão, meu. Uhum. Sai fora, águia. Vem aqui no Pedro, ó. Tem mais carne ali, ó. Eita. Muito maneiro o efeito de topo dela. É. Explode uma fumaça verde. Tô errando as flechas, velho. Tô errando? Deixa eu pegar mais perto aqui. Deixa eu dar uma rodada aqui, ó. Mata, mata. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Acho que ela vai pra ti. Ah, se ela vir, tu corre pro dragão. Aham. Vem vacila. Atira e corre, atira e corre. Ela tá indo embora, eu acho. Vem vacila. Ali, Alan. Tá desistindo a gente. Pronto. Agora, acho eu de novo. Consegue atirar daí? Consigo. Acho que ele aí dá. Na bundinha dela aí. Aqui é perfeito, ó. Pegou, né? Opa! Tem um boss bem aqui. Ai, que susto! Caramba! Baixa a música aí. É? Nossa, tô acertando a flecha em você, ó. Não arma não. Pode acertar. Ah, tem bastante. Cuidado que ela vai te acertar, hein. Montando o dragão. O boss é de boa. Se a gente não acertar ele, nem acertar, tipo, um alfa, um bicho que ele proteja... Caralho, tá vindo! Tá vindo? Não, não, não. Oi! É porque ele anda rápido mesmo. Calma, calma. Que susto, é porque ele vinha morder a gente. É porque ele anda rápido mesmo. Cuidado pra não acertar a flecha nele. Tá. Ele tá aqui a pedra ali, tá dando um lag da... Mas ele, tipo, ele ataca a gente se a gente... Não! Só se a gente atacar aqueles macaquinhos ou então um alfa, entendeu? Águia, não. Entendi. Ele já estaria vindo atacar a gente. É porque eu pensei que ele tava vindo porque tu pode ter acertado uma flecha pro lado de lá e acertou nele. Sei lá, aí ele mata mais. Aí, virou bichão, hein. É louco. Ah, ela tá indo ali, ó. Eu vou monitorar pra ti aqui, eu tô, pô. Ó, deixa eu ver aqui. Vou apertar o N aqui, ó. Ó, e ela tá... Ela já tá com zero de novo, ó. Já caiu e topou todinho dela. Todas as flechas que tu acertou foi inútil até agora. Ela tem 20 mil só de topô. Não tem tanto. Mas, flechinha de topô. Vai pro dragão de novo. Quanto que sobe cada flecha, mais ou menos? Deixa eu ver quanto tá. Com essa flecha aí, ó, ela tá com 2 mil de topô. Tinha que acertar umas 10 flechas. Ó, 2.800 e caindo. Caindo, né. 2.400, 2.200, 2.100, 2.000. Já vai zerar de novo. 1.500. Ai, caramba. É... Não é fácil, galera. Que isso, hein. Tem que ir correndo e atirando. Olha só. Eu acho... Ó, dentro do meu catch aqui, tem uma parada aqui, que é um detox. Pega aqui. Dá um F nele aqui, na bunda dele aqui. Isso. Aperta F aí nele. Pega um... Bota no teu slot da barra de número. Quando ele te dá uma porrada, tu usa ele, que ele vai te tirar o topô todo. É tipo um estimulante tunado, sabe? Pera aí que eu não peguei. Não consegui... Não pegou? Não conseguiu? Vem cá. Tá, então... Dá um F aí. Tá conseguindo acessar não? Não. Não? Só tem a opção de mudar nome. Eita. Eita, tu ficou dentro da garela. Nossa. Monta nele. Monta nele que tu te expuga, vai. Agora eu já vou pegar. Canta F. Como que é o nome do item? Detox. 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 Ok. A vida dela tá cheia. De boa. Só que o... Ó, tem um Cyber Tree ali, velho. Não é? Não é bom. Não é bom isso. Tá. Ela tá me cagando todo o cara do S. Pera aí, deixa eu... É que ela pode se derrubar. Em cima do Ketsu? Se quiser tu fica, mas... Se ela te bater, tu pode cair, sabe? Isso aí. Vai lá, dá um... Eu vou pra cima. Deixa eu ver se tem alguma coisa que pode te matar. Sei lá, que possa interferir. Ó, tem um Shiger ali e tal. Aqui, ó. Vacila aqui. Vem pra cá. Ele não mata nada não. Ele é mais o cara do P.E.A.S. E carrega a gente. Aham. Nossa, tô errando as flechas? Caramba. Como assim? Tá errando? É porque ela tá voando aí. Fica meio... Coisa mesmo. Ai, ai. Volta aqui. Nossa, velho. Tá difícil, hein? Opa. Tem um dragão ali, não tem não? Tem? Tem. Ih, rapaz. Pegou uma trilha. Agora escureceu com força. Agora escureceu. Ih, rapaz. Oh, yeah. Esse dragão aí é bruto, hein, cara. Opa. Vem cá. Vem cá. Deixa eu pegar o dragãozinho ali, o meu. Que ela tá indo muito longe. Peraí, peraí. Se ele atacar fogo, ele vai matar ela. Vou atacar fogo aqui na gente. Vamos ver se consigo agrair ela. É, galera. Não é fácil. Será que eu consigo matar aquele dragão ali? Consegue. Mas ele vai te dar um danozinho. Vai lá. É igual o teu. É um Weaver. É. Cuidado aí, Yaga aí. Nossa, eu nem vi ele. Olha, ele te dá 6 mil de dano só. Ele te dá 28 mil nele. A Yaga não tá perto aqui, né? Tá em cima um pouco. Sai, cara. Cuidado, cuidado. Vou atacar ela de novo. Ela desceu. Já era. O dragão foi derrotado. Pega o loot dele. É bom. Ah, o boss tá aqui perto. Caraca. Não, ele não vai fazer nada contigo, não. Se tu não acertou ele... Cuidado. Dá medo, não dá? Dá. Sai louco, velho. Ah, não, não é jogar, eu ia pegar. É, né? Peguei. Uhum. Cuidado. Não. Pega o fogo aí, não. Ela tá de boa aqui, ela. No chão aqui e tal. Tá de boaço aqui. Ah, agora eu vou loucão pra cima dela. Vai, vai, vai. Cansei dessa palhaçada. Ah, não, não vou. Acho que com as 20 flashs, ela derruba. Descer aqui pra ver. Aí. Beleza, tá lá, atira. Vem, vem, vem. Boa. Tá quietinho, vai. Tá de boa aí. Agora? Nossa. Ah, pô. Você acertou em mim, aí veio um bagulho grandão, viu? Ó, tá com 5,800. Vai atirando. Tenta acertar um pouco na frente dela. Quando ela estiver de lado, sabe, andando. Tu acerta a mira um pouco no bico. Ih, caí direto, véi. Só foi uma, já era? Nossa, uma. Sim. Pera, deixa eu ver se eu agora de volta pra cá. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tá te matando? Não, tá com metade da vida ainda. Pera aí, se eu bater nela, ela vai... Ela vai... Ela vai... Vai derrubar. Ah, agora eu vou morrer. Pera aí, agora eu parei de levar dano. Ah, agora eu vou morrer. Morri. Eu faço a cama pra eu ir. Beleza. Ae. Bom, galera, já voltamos aqui, ó. Já dando flechada. Ah, não, 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 não. Caraca, não. Ai, subi. Ah, ela tá atrás de você. Tá batendo na cama aqui. Ai, que susto. Nossa senhora, véi. Ele vem assim, véi. Assusta pra caramba, véi. Caraca, eu quase te vi no treco aqui, véi. Cuidado, dona. Cuidado, que ela pode... Nossa, cuidado, dona. Ela vai acertar no boss. Meu Deus. Olha a série aqui, véi. Monta no dragão, monta no dragão. Eu já desmaiei de novo. Desmaiu de novo? Aham. Nossa, olha aí. Nessa cama, tem outra... Tá. Deixa eu dar um jota aqui, que ela sai e acertar esse drag... Esse bicho, véi. Ele vai comer todo mundo na bocada só. Ai, ai. Não bem que você fez outra cama, hein. Nossa, nasceu? Ele voou? Você é louco. Hã? Cuidado, cala aí. Cuidado, cala atrás de você. Cuidado, cala, cala. Sai, sai, sai. Ah, nem sei. Ah, não. Ai, ai. Já me desmaiou de novo. Que isso? Eu não posso pegar ela, não posso fazer nada, véi. De boa. Ah, você tá batendo no meu dragão, safada. Toma essa. Nem sei se eu acertei ela, acertei você, ou o que que eu acertei. Tem que fazer o barulhinho do hitmark vermelho. Sim, tá aparecendo. Ah, essa ela tá tão... Agora ela tá tomando um dano legal. Eu acho que ela vai... Agora ela tá dando um topo legal. Boa. Eu não posso ver aqui, porque esse é o... Pode ser que eu taque fogo, entendeu? Ah, cê. Ah, tá dando sanguinho ali. E tá dando um dano legal com o arco de topo, né. Então, eu acho que já tá o topo bem alto. Cuidado. Vai, vai. Pode ir, porque o estágio de sangue tá bem baixo ainda. Aham. Ah não, droga. Agora vamos no cat, vamos no cat. Tá. Ele mata tu primeiro. Aí tu sai, porque eu vou te carregar. Vai, pode ir, pode ir. Eu tô vendo ela voando ali. Pode ir? Pode ir. Não anda não, fica paradinho. Tá. Dragão, já voltamos. Ah, pera aí. Ah, ela tá ali, tá vendo? Tô vendo, tá vendo. Na frente ali, ó. Tá no nível da árvore. Vamos esperar ela sair da árvore. Senão, se eu te bater na árvore, tu cai. Cadê? Espertinho. Ah, bateu de novo. Ah. Eu caí, velho. Eu caí, velho. É, eu sei. Mas se tu cair desmaiado, tu não toma dano de queda. Nasce sem andar. Paradinho. Tô parado, tô parado. Boa. Ah, ela tá ali voando. Tô ganhando ela. Não pode perder ela de vista antes, senão... Lasqueira. Tá, o... Deixa eu descer devagar. Vem pro meio... Vem pro... Anda aqui pro cat, deixa eu descer devagar. Isso, devagar. Posso ser assim, né? Vem pra onde eu tô, pertinho de mim. Não, não tá nele não. Tá na bolsinha. Ah, tá, tá. Eu tenho que ter isso pra pegar, entendeu? Eu tô aqui em cima porque eu não quero... Tá em cima de uma pedra. Eu acho que é essa pedra aqui. Ó, ali, tá vendo? Sim, sim. Boa. Peguei. Caraca. Volta pro cat. Ai. Conseguiu? Consegui. Apertuei na cabeça dele. Aí eu volto, beleza. Deixa eu tentar subir isso de... Ah. Ih, rapaz. Deixa eu quebrar isso aqui. Você encosta na árvore e tu cai. Já caiu, não? Não, tô aqui. Não. Cair daqui já é. A gente mata. Deixa eu... Calma aí, deixa eu ver. Ah, tá ali. Cadê ela? Aqui embaixo, ó. É ela? É. Espera. Agurou? Não. Não sei, não tô conseguindo enxergar. Deixa eu ver na cara. Não, ela tá ali. Ela tá aqui, ó. Na... No meio da árvore, na direita, por aqui. Hum. Nossa, mas que complicado, hein. É porque se... É porque tu tinha que estar com o arco mais forte. Ó, tem a de fogo lá em cima. A de fogo é pior ainda. Ela te bate e te mata mais rápido que ela ainda. Mas ela tá... Vai dar no mesmo, né? Ela te bate e desmai na hora. É muito foda o papa dela. Pois é. É porque ela é boa mesmo. Ela quase leva o máximo. Level máximo é 700. Tudo que é bom é difícil, né? É claro. É complicado isso. Outro dragão tá ali, tô vendo ele. Uhum. Ó. Tá no cai? Tô. Tá, né? Vê se tu vê ela comigo. Ela tá bem aqui embaixo, ó. Na frente do cats, eu acho, ó. Acho que é ela aqui, ó. Ou é outra. Tem uma na esquerda e tem... Olha lá, olha lá, subiu aqui na frente, ó. Aqui, ó. Tô batendo no teu dragão ali. Tá lá atrás? Ah, minha... Ela tá... Ah, peraí, não. Não é essa? Não, é na dire... É atrás da gente. Mas deixa eu ver o dragão primeiro aqui. Tem uma que tá batendo aí, né? É. Dá um tiro nela aí. Consegue acertar ela? Ahn... Acertei. Aquela outra vai agarrar também. Sai daí, águia. Não sei se tô acertando ela ou o dragão. Ah, pegou... Que susto. Mas pegou no cats, ó. É. Que aí tu dá uma vela também. Ou ela ou a outra. Aham. Essa aqui é a leve mais baixa, eu acho. Opa! Nossa, surgiu três agora, hein. 248. É melhor que aquela outra lá. É, né? Tá cheio de org aqui. Aham. Eita. Deixa eu te ajudar aqui. Acho que eu tô acertando o dragão. Ah, não. Acertando ela. Boa. Acertei. Caiu, tá vendo? Caiu, boa. Deixa ela aí. Deixa ela aí. A gente vai atrás da outra. Aham. Essa aqui é leve 200. Vamos ver. Se der as duas, é melhor ainda, mas... É, né? É. Já que tá difícil, vamos fazer valer a pena. A outra precisa esconder, ela tá com medo. Cadê? Eu não posso entrar aqui na mata contigo, senão tu cai. Porra, a outra aqui é boa, velho. Que aí te ajudar a domar todo mundo, entendeu? É. Verdade. Depois dela, velho, tu doma todo mundo. Até Drake, eu acho que tu consegue domar. Drake de Poison. Depois do Drake de Poison aí, tu doma todo mundo com certeza. Faz o seguinte, então. É, deixa eu fechar. Me deixa ali perto do dragão. Daí você vai e tenta chamar ela pra fora da mata. Se tu tiver Prime, bota nela aí. E se não tiver? Não, bota no... Bota no... Pega no dragão, deve ter. Ó, vou te... Vou dar um Detox pra ela. Pra ela ficar sem fome. Um Detox não, um sedativo. Tá. Aí só tu botar Prime agora que ela doma. Cuidado, cuidado, pra não bater nela. Quase. É? Cuidado, cuidado. Tem uma lag atrás, cuidado, cuidado. Vai naquela lag ali. Dá uma mordida, mordida, mordida. Isso, dá uma Bota nela. Pronto, pega Prime. Já peguei. Pegou? Aham. Tem quantas, mais ou menos? 34. Ah, já doma já, eu acho. Deve 200. Ah, doma sim. Dá uma. Pega no... No Ketsu aqui. Tem chitinho. Aí tu faz a cela. Boa. Bom, uma já foi, ó. É, por vocês viram. Ah, de fogo é fácil, entendeu? De fogo é legal. Agora de poison, velho. Aham. É relativamente fácil essa daí. É uma águia forte. Só que a de poison vai te ajudar muito, mas... Sim. Pô, eu acho que nem tem o engrama, vai se duvidar. Não tem de águia? De argentado? De cedo ou de argentado? Escreve argente. Agora eu tenho. Ah, couro e fibra, deixa eu ver se tem aqui. Ah, aqui dentro eu acho que tem. Acho que dentro eu acho que tem tudo que tu precisa. Fibra, boa. Falta couro. Tem lá em cima. Couro? É. Tem ali. Tem. Só tem quatro aqui. Deve ter um dragão. Tem. Aqui não tem raid, né? Tem que botar um raidzinho aqui dentro. Já era. Tá aí, ó. Bonitona. Like. Nossa, isso. É indaga de fogo. É. É mais bonito do que antes, até pintar a pontinha da asa dela de preto e tal. Aham. É diferentinho um pouquinho da... Caraca, velho. Beleza. Linda, né? Uhum. Ah, o outro sumiu, velho. Sumiu? Ah, tá aqui, tá aqui, safada. Tá aqui. Achou? Sim. Fica dando tiro nela? Sim. Vê aí. Vem cá, puto. Chega aqui no... Na frente aqui. Vem aqui por cima, onde a gente tava procurando. Tá, tô indo. Pra baixar o cat. Tô vendo, tô vendo. Tá vendo? Deixa eu ver se eu acerto ela aqui. Ah, agora eu tô vendo ela. Nossa, cuidado, velho. Ai. Trouxe de mim. Calma aí, calma aí. Deixa ela vir a travestir. É. Não tô travestir, não. Não? Não, não. Peraí. Eu não posso sair de cima da águia, né? Eu caio, né? Cai, cai. Cai direto. No chão. Putz, ela se enfiou ali no meio de novo, cara. Ela voando, ela fica ruim de acertar pro porro. Oi, eu tô aqui embaixo. Eu vou tentar... Será que eu faço ela me seguir aqui? É bom. Porque aí ela vai... Entendeu? Ela vai seguir na tua reta, entendeu? É mais fácil. Cadê? Ela não agra no Ketzel. Não agra no Ketzel, não. Não agra em mim, porque eu tô com o set, né? Aquele set maneiro do level 120. Cê. Aí ela não agra na gente. E agora ela... Nem no Ketzel, porque eu tô montado nele. Agora ela tá do meu lado aqui, velho. Aham. Tá do seu lado? Peraí, eu vou dar um tiro aqui nela. Ai, corre, velho. Deve tá bolada comigo. Tá bolada. Tá boladona comigo. Dá uma voltadinha pra cá, dá uma voltadinha. Acertei, acertei. Caiu. Caiu? Caiu. Olha lá, olha lá. Desce lá, desce lá. Nossa, agora... Finalmente. Pô, foi sofrido, hein? Deixa eu até melhorar essa águia aqui já. Ó. Sedative. Nela aí. Olha. Coloca Prime, né, Lê? Bota Prime. Tá sem fome nenhuma. Vai comer direto. É o sedative narcótico que cê tá usando? Sedative narcótico, é. Esse é o bichão mesmo, hein? Isso daqui é bom, velho. E depois tu faz. Ó, tu vai no Instagram aí, ó. No Instagram não. No teu Scraft, tu já aprendeu? Escreve SE que ele vai aparecer. São 100 narcóticos, 10 cristais, 20 Harry Flower, 40 Harry Mushroom. Aí tu faz um. É, tranquilo, tá? É. Mas tá ruim, não. Depois que tiver a plantação, então... Tu acha que tu devia já ter começado a fazer a plantação, hein? É, então. Porque... Ela vai demorada pra poder progredir, né? Sim. E aí, quanto antes, melhor, né? Tu já ir plantando. Eu queria a águia antes pra pegar os... Os minérios e ir pra montanha e tal. Agora já era, ó. Eu testo naquele paraçalro ali pra tu ver. Vamos ver. Ô, mas então, se eu quiser usar ela pra torpor, é bom roupar o melee dela ou não? Não, não tanto. Veja como já tá. Vai, bate nele. Vai fazendo o teste. Você vai matar ou você vai desmaiar, entendeu? Aham. Bate nele de novo. Dá 150 de dano. Não, tem que ver o topo, né? Aí o dano não... Ah. O dano tá bom. Vai, bate de novo. Ele é um level... Ele é um level... 248. Caiu. Ó, ele caiu com 3 porradas. Então a gente calcula assim, a gente vê mais ou menos quanto ele tem de topo. Ele tem 2723. Teve que dar 3 porradas. Então tem que upar um milizinho. Ah. Pra ficar melhorzinha. Uhum. Tá um tanto... Esse que é level 20 tem 300 de topo. Foi uma porrada só, né? Foi. Então, ela dá tipo 300 de topo cada porrada por aí. Mais ou menos. Aí bota um pouquinho de melee. Aí bota bastante vida depois, entendeu? Aham. Porque aí ela precisa aguentar... É, verdade. Bom, vamos pra casa então. Pegar o... Vamos. Dragão. O dragão tá aqui, ó. Peraí. Você é louco aí. Ó, vou testar naquele boss ali, ó Pedro. Não, tá louco? Que isso, rapaz. Mas tem duas zaga e um dragão? Não quer não? Não, tá doido. Não quero nem conversar com esse bicho aí, véi. Vem pra cá ou quer isso? Aí tá vindo. Ó, o boyzão. Dá tchau pro boyzão. Dá tchau, véi. Opa, peraí. O que é aquilo ali? Ah, é uma aque. Acho que depois tu vai fazer um vídeo pra noelas, né? O que que tu acha? É, demorou. Se tu quiser eu te ajudo. Eu vou em uma e tu vai na outra. A gente upa ela junto. Ó, fechou então. Porque se tu levar ela seguindo, ela não vai ganhar XP só. Tem que ter alguém montado, entendeu? Aham. Maravilha então. Então vamos pra casa. Vamos pra casa. Aí sim. Lá eu não sei de aque. Eu nem sei onde que é a minha casa, eu tenho que olhar o mapa sempre. É reto aqui, ó. Aqui eu já tô vendo. Tua casa é aquele montaréu de árvore amarela ali, ó. Pode crer, não tô vendo. Tá uma claridade aqui. Ah, claridade. Você tem que desativar uma coisa do teu gráfico aí. Se tu quiser desativar agora, tu aproveita e mostra pra galera o que que é. Olha só. Vai em options aí que eu vou te falar. Options? Isso. Lá embaixo, lá em Mesh Level Detail, sabe onde é, onde tem aquela barrinha? Sei. Tu tem que desativar o Life Shafts e o Light Bloom. É os dois. Aí tu dá um Apply e vai sumir esse clarão gigante. Hum. Nossa. Isso aí não é uma coisa que melhora o teu gráfico. Isso aí é só pra quem prefere. Isso aí é preferências aí, não é melhoria, entendeu? Sim, sim. Isso daí também faz o metal brilhar demais, atrapalha, sabe? Tirou, né? Ele faz a mesma função que o r.bloom, né? Isso. Só que agora é adicionado nas options, entendeu? É a mesma coisa a gente escrever r.bloom quality zero. Ou então o light shaft zero, entendeu? Que a gente usava. Sei. Era dois comandos que a gente sempre usava pra poder gravar, porque era muito incômodo pra quem assistia. E pra quem joga também, o metal é muito brilhoso. Aham. É ruim. Show. Aí já tem opções agora. Foi na atualização que teve umas duas atualizações pra trás. Show de bola. O Ark está melhorando, hein? É, velho. Daqui a pouco... O update do TechTiger, né? Nossa. É, galera. Não sei se a galera viu, mas eu vou deixar um link aqui que o Pedrão colocou no canal dele, gente. É uma atualização. Explica aí, Pedrão. Vai ser um update. Tipo assim, não saiu no canal oficial do Ark, mas é oficial sim, porque eles fizeram um post, sabe? E o canal PC Gamer... Sim, eles fizeram um post, tem um post na Steam, dos desenvolvedores. Falando. Eles deram pro site, né? E o canal PC Gamer postar. Pelo update, pelo que eu entendi. E lá no post deles também fala sobre bases aquáticas também. Bases embaixo d'água e várias paradas. Tem uma imagem que mostra o Mosasauro com uma armadura toda tecnológica. Caramba, muito maneira. Tipo assim, eles soltaram o trailer, mostrando o Rex com capacete a laser, uma armadura toda que atira a laser. Tem uma lanterna, uma parada bem maneira. A gente vai ter o traje, né? O tech, tipo esse daqui que eu uso. É a mesma aparência, é o mesmo set, só que... Não sei, dá pra pintar inteiro, né? Esse aqui não dá pra pintar. E ele tem outras funções. Tem super velocidade, tem o jetpack já incluso, tem várias paradas. E eu acho que vai ser tipo assim, o endgame do jogo. Eu acho que não vai ser um conteúdo adicional, uma DLC, sabe? Não vai ser uma expansão. Vai ser uma coisa que eu acho que vai adicionar nos engramas aqui normal do Vanilla pra gente aprender e craftar, sabe? Como se lançasse um novo Fabricator pra gente craftar essas coisas. Eu tenho quase certeza que vai ser assim. Não sei se eles vão lançar uma DLC nova, entendeu? É, eu acho que seria... Aí vai ser tipo o update e pronto. A gente faz e pronto. É, e nem faz tanto tempo que saiu a nova DLC, eles não iam lançar mais uma, né? Não são loucos. Sim, e eles foram bastante criticados quando eles lançaram uma DLC num jogo Early Access, né? Pô, é estranho. Sim, é verdade. Você paga num jogo Early Access, é estranho. Mas é isso aí, né? É isso aí, o que você achou aqui, ó? Olha a vista aqui, ó. Deixa eu ver, desperta. Aí, é isso. Celo, hein? Olha aí, galera. Tá lindo, hein? Decorou a casa e tudo. Que isso, hein? Só faltou uma azulzinha agora ali. É dessa vez depois. Só falta o que aí pra completar essa coleção aí? Montanha e gelo. Montanha e gelo. É, montanha e gelo. Eu vou fazer depois um esqueminha aqui, velho, pra... Um poleiro? É um poleirozinho pra ficar as águias aqui, velho. Muito show. Ó, galera. Deixem os nomes das águias nos comentários que a gente vai ver. É isso aí, gente. Eu vou deixar o canal, então, do Pedro aí, o vídeo que eu falei na descrição, se eu não esquecer. Se eu não esquecer, né? Eu sempre esqueço. E no próximo vídeo a gente vai upar ela, ó. Sim, demorou. A gente vai upar ela. Eu vou pegar um. O Pedrão pega outro e... Vou deixar as boladonas, porque, ó... Uma já é level 700. Já é boa. É. Vai upar até quanto? 900? Quase mil, velho. Quase mil? É, por aí, 900. Acho que é 900. E a outra vai ficar... Ah, levezinho legal. Quase 500. Pô, então... Pra gente poder usar elas com segurança, né, gente? Que se sair assim agora, é capaz que morra, né? Tipo, sair loucão, hein? Mas é isso aí, galera. Não esquece de conferir e se inscrever no canal do Pedro. Quem não conhece, né? É isso aí. Valeu, Pedro, aí, pela participação. É nóis. É isso, ó. É nóis. Muito legal jogar junto. É isso aí. Ah, que é isso. É... É... Como é que fala? É tribo, né? Todo mundo juntinho, fazendo as coisas, domando bicho. Tem bicho que tem que ser com amigo e não tem jeito, galera. É isso aí. Cooperação sempre, gente. Cooperativo sempre. Então é isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Falou! Falou, Pedro!